Se você quer gravar, fica um cara gritando oi a pimenta, oi a pimenta, é dois reais, oi a pimenta, freguesa, um idiota aqui na frente buzinando, outro idiota acelerando a moto Paciência, Jesus Olá, vaginas e náticos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer o tour que você me pediu tanto, tá? E, antes do tour, eu vou responder algumas perguntas a você É... fazer o tour pelo salão, tá bom? E as meninas me perguntaram se o salão é meu Deixa eu ficar pra passar Bom, é... minha cunhada, ela tem um salão lá na Vila Laura Aqui pra quem mora aqui em Salvador, tá? A Vila Laura, e o Felipe tinha conversado com ela que eu estava afim de alugar um espaço pra montar o meu salão Como ela tinha tudo de salão aqui na garagem dela Então, é... ela me cedeu o espaço, mas Algumas coisas aqui que ela tinha, tá bom? Pra eu poder montar o salão Porque, como ela tá no salão distante da casa dela Às vezes tem cliente também dela Que prefere que ela atenda, tá? Então, aqui também serve também pra ela Atender também as clientes dela que não querem Ou que chegam tarde e não tem tempo de ir lá onde ela tá Então, eu estou aqui, tá? Eu fico aqui sozinha, eu e a Manicure E, na verdade, eu tô procurando a Manicure porque eu não sei se a Nayara vai ficar comigo, tá bom? E... é... é meu, tá? E dela Só que eu fico mais aqui do que ela Ela só vem pra cá de noite Porque quando ela vem pra casa, tá? E se tiver alguém pra atender, ela atende Tá bom, meus amores? Então, vamos lá pelo Turo Salão Logo de mão Não é uma coisa muito chique, cheia de muita coisa, não É um salão simples, tá bom? É do meu jeito, do jeito que eu gosto E... é, eu tô muito feliz porque era o que eu queria, tá? É trabalhar com o que eu gosto, que é com o cabelo, tá bom? E... ah, eu tô feliz demais Então, vamos andar logo pro Turo? Vamos pro Turo Bom, gatinhas, essa é a visão que você tem do meu salão Logo quando você entra A visão É essa, tá? O espaço é grande, mas É bem simples Então, vamos lá fazer o Turo Tá? Bom Essa grade Só fica assim, aberta Quando eu tô sozinha Aqui Aí eu deixo a grade aberta Ali tem meu banner Tá? Pra promoção Ali em cima eu coloquei uma placa Mas a grade só fica assim Quando eu estou sozinha Aqui é o portão Que ele fica todo aberto Quando o lipe tá aqui, tá? Bom, aqui tem essa cadeira Aqui é a cadeira de espera Manicure usa Aqui tem as coisas manicure Esse banquinho aqui Eu coloco o algodão, o acetono Com as coisinhas lá embaixo O borrifador que ela usa Aqui são os mostruais dos esmaltes Tá? Vai ouvir aí o livro que tem na sexta-feira Acabou, não é zoada, não Tem essa cadeira aqui A minha cadeira giratória Tá? Do lado de cá Temos mais cadeira de espera Um espelho ali Meu lavatório Ele é roxinho Eu amo os lavatórios Eu perdi de minha mãe Eu tenho o maior amor por ele Tem um lavatório aqui O lipe adaptou essa torneira Ali embaixo É onde eu guardo Hidratação Shampoo Shampoo Condicionador Algumas coisas de cabelo Tá bom? Aqui é a bagunça Aqui tem essa pia Tá? É aquele sapone Tem que sair dali Tem dois copos com eles aqui Aqui eu deixo a minha Minha sacola térmica Tá? Com o meu almoço Tem essa prateleira aqui de vidro Que eu vou colocar alguns produtos Ali em cima também tem outra Aqui é a porta do banheiro Tá? O banheiro é bem pequeno mesmo Vou abrir Meu tripé Eu deixo ele aí armado Bebedouro Tá? É... O ventilador Tá muito calor Esse aqui é o meu armário da bagunça Minha televisão pré-histórica Ela serve pra alguma coisa, tá? Eu tenho que trazer só o convençor Pra poder usar E eu esqueço todo dia de manhã Esse aqui foi o meu café Um biscoito balduco com suco de maracujá Aqui eu deixo Algumas coisinhas mais pra enfeite, tá bom? Alguns batons que eu tenho Gente, eu só tenho isso aqui de batom, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Um que tá aqui dentro Sete batons Minhas máscara de cílios Eu trouxe alguns pincéis Pra deixar de enfeite Ou se eu quiser gravar alguma maquiagem Eu já tenho aqui já, tá bom? Minhas palaces de maquiagem Eu trouxe também Eu coloquei aqui nessa caixinha Que eu já fiz pra vocês em vídeo Tá? Aqui são os cartões Da Doce Bombom Gourmet Que é os da Nayara Tá? Ela faz brigadeiro gourmet Boto aqui assim Pra vocês verem O contato do WhatsApp dela Tá bom? Então se vocês quiserem Encomendar aí Brigadeiro gourmet A Nayara faz, tá? E são deliciosos Nayara, eu quero uma caixa Por merchandising Bom, eu vou abrir aqui o armário Ele tá arrumadinho Porque hoje eu tava sem fazer nada Eu arrumei ele Então aqui eu coloco Com os produtos Tem um saco de farinha ali Embaixo eu coloco as toalhas E embaixo É a parte da bagunça Tá? Mas fica assim Eu ainda vou comprar Produtos aqui do salão Então tem essa parte Tem essa parte aqui Que tá bem arrumada Tá? Eu esqueci de mostrar a vocês O lado de lá Tem outra prateleira de vidro Que a gente coloca Produz pra vender Certo? Ali, aquela luminária ali É porque se tiver muito escura Manicura e liga Aqui em cima Tem esse Mostruário aqui Que vai ter mais produto Eu tô tremendo Não sei por quê Aqui eu trouxe esse cesteiro Tá? Que aí eu coloquei As tocas Dinero Que vende Tá bom? Essas aqui que eu uso Que vocês perguntam tanto Tá? Então aqui no salão A gente vende As coloridas A gente vende por 4 reais E essas daqui Que são simples Por 3 reais Então elas ficam aqui Aqui embaixo Eu coloquei alguns Produtos Que eu uso no meu cabelo Tá? O defrisante Algumas coisas minhas Ali tá vazio Aqui ficou meu carrinho Minhas duas pranchas Ficam ali Pra quem perguntou Eu só uso A prancha azul Quando é progressivo Algum alisamento Precisa ter um alisamento rápido Tá? Mas eu uso Uma Rata Taife E eu adoro trabalhar com ela A Rata Filuc Ela chega a 200 graus E esquenta bem Minhas escovas Secador Mais escova alisadora Mais secador E mais bagunça Aqui fica o espelho Oi meninas Eu trabalho com farda Tá? Então calça preta E falta só Eu comprar agora A camisa da farda Porque o Lipe Quer todo mundo fardar Em casa eu A cadeira Que em breve Eu vou trocar Essa cadeira Ali em cima Fica mais produto Pra vender Tá? Ali fica produto Da Natura Pra vender também Tá bom gente? E é isso Esse é o meu salão Como vocês pediram Bom gatinhas Gostava do tour Pelo salão Como eu falei A vocês Não é muita coisa Não é muito grande Quer dizer O espaço é grande Mas o lugar É bem aconchegante Tá bom? E se você Aquele salvador Quiser tratar os cabelos Fica linda Diva Maravilhosa É só vir aqui Tá? Fica na Rota do Abacaxi Tá bom? Próxima a oeste Na Barro Reis O nome da rua É Valério Silva Tá bom? E o nome da casa É 116 Tá bom? Como é que eu posso Explicar a vocês Como é que vocês Chegam aqui Se vocês quiserem E tá com promoção Aqui no salão Tá? É... Você vai soltar No abacaxi Tá bom? Tem um viaduto E vi no sentido Sete portas É a segunda entrada Na segunda borracharia Tá? Vocês entram Perguntam onde é A rua Valério Silva Que todo mundo Vou lhe dizer Mas só vocês entrarem O portão grande De madeira E a placa Salão ali Tá bom? Vou deixar um encaixe Pra vocês Das promoções Que tá rolando Aqui no salão Certo? Se vocês quiserem Vim Dá uma olhada Uma conferida E é isso aí Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Pra que o Tobelibone Uma notificação Dizendo eles Dá um like Aí tá bom E até o próximo vídeo Quem pediu beijo Um beijo Bem gostoso Da Lili Sinta-se invejada E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau